Boa tarde, gente. Hoje estamos aqui, hoje a gente vai fazer um passeio muito especial. A gente vai passear hoje, né, meu amor, novamente, a mamãe lá atrás, né, o bebê. E hoje a gente vai pra uma empresa, né, que o Ricardo escreveu, o Pietro, né, e... Como que é o nome da empresa? Vogue. Vogue. Vogue, não é Vogue. Vogue. É Vogue. Eu entendi a mulher falando Vogue. Vogue. Nossa. Porque é Vogue. É... E vou tentar gravar tudo por lá, né, é uma empresa de modelo, né, e eu tô bastante animada, tomara que dê tudo certo, né, e quando eu der pra mostrar algumas coisas, eu vou tá mostrando pra vocês, né, tomara que eles... Ele já foi escolhido. É, já foi escolhido, agora só basta tirar as fotos, são 40 minutos, e ela é de São Paulo, é onde, mano? Rebouço. Rebouço, você acha, sei lá. E... eu acho que ele vai tirar foto hoje, não sei o que vai acontecer, eles vão querer ver, eles pediram pra gente levar uma malinha com roupas, e depois, é, umas três peças de roupa, né, do dia a dia, né, que tá aqui, ó. E... E... Já tão pequeno, já tá começando a trabalhar, viu, pra aposentar mais rápido. Pra aposentar. Pra aposentar mais rápido. E... É... Três peças... Três peças de roupa, três sapatinhos, né, e em alguns bordas a gente trouxe a mais, caso ele, né, ele mige, né, e tudo mais. Mas tô bastante animada, tomara que eles abram o contrato com a gente, né, e... é isso. Então, vou tentar gravar tudo pra você. Agora tá sol, né? Tá quietinho, hein? Tô quietinho, que ele gosta. Colocamos um paninho aqui, por causa do sol. Uh, bebê! Não vou mexer muito com ele, não, porque senão ele vai acordar. Não vou mexer muito com ele, não, porque senão ele vai acordar. Não vou mexer muito com ele, não, porque senão ele vai acordar. Não vou mexer muito com ele, né? Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.